A Associação de Moradores das Lameiras promoveu esta segunda-feira a primeira edição da Mostra Desportiva. O Sertame, aberto à comunidade, reuniu algumas associações desportivas de Famolicão que ao longo do dia convidaram os visitantes a praticar desporto. O nosso objetivo de celebrar esta Mostra Desportiva é porque realmente passamos dois anos onde não houve atividades aqui no edifício e, portanto, quisemos regressar um bocadinho dentro da atividade física e para os meninos e para os adultos perceberem a importância do exercício físico e a inclusão, tudo que faz parte do exercício, que traz a inclusão, traz a paz, ajuda aqui a resolver alguns problemas que a União, companheirismo, que são valores que consideramos muito importantes na AML. O vereador do Desporto também passou pela Mostra e elogiou a capacidade organizativa da Associação das Lameiras. Mas, acima de tudo, por evidenciar um outro aspecto muito importante, que é esta capacidade das nossas instituições, serem elas próprias, terem capacidade de organizarem estas iniciativas e de juntarem à sua volta outras instituições. E é isso que aqui acontece, como foi referido pelo Sr. Jorge Faria, a Associação de Memoradores das Lameiras, através do seu gabinete social, teve aqui a feliz ideia de se associar a esta comemoração do desporto ao Serviço do Desenvolvimento e da Paz, recorrendo a instituições, associações do nosso Conselho, para promoverem o desporto. Depois desta primeira edição, a Mostra Desportiva promete regressar no próximo ano. Acho que é a primeira vez que se faz ao nível de fama alicão e vamos aprender e convidar outras instituições e mais instituições para ver aqui, neste dia, um dia de alegria, um dia ligado ao desporto e talvez cativar muitos destes jovens para o desporto, quer dizer, seja básica, seja kung fu, karaté, ok, é mais esse o objetivo. E aprender desta vez para o ano ser melhor. Com esta Mostra Desportiva, a AML pretendeu ainda assinalar o Dia Internacional do Desporto ao Serviço do Desenvolvimento e da Paz.